Eu não quero dica, então tudo bem. Não, eu não quero dica, tudo bem. Não é dica, vocês estão sendo chatos pra caralho, porra. Não, não, mano. Deixa o cara jogar. Mano, uma coisa é vocês falarem assim, ô, Churras. Uma dica, mano. Assim, quando chegar nessa situação, fica... Aí o cara vai entender, assim, mas... Não, Churras, você é patético, mano! Onde já se viu? Caralho, velho, fala direito, mano. Assim vocês nunca vão ensinar ninguém na vida, velho. Ó, o Aquário foi até embora depois do meu comentário, velho.